A sua próxima residência pode ser aqui, Espacio Delat, mas venha correndo porque são apenas duas torres. São apartamentos com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, olha, lavanderia. Venha visitar este apartamento já todo imobiliado, o apartamento modelo, porque realmente o pessoal vai se encantar. Isso sem falar da parte de lazer, né Zidane? Com certeza, lazer em dobro. Como que funciona? Dois salões de festas, dois salões de jogos, nós vamos ter garagem de visitantes, são 27 vagas de visitantes dentro do condomínio. Segurança 24 horas, perto de tudo, mercado, padaria, tem um colégio Shadai aqui do lado, na frente. Seu filho atravessou a rua, já está no colégio. Isso sem falar próximo da futura estação do metrô. Exatamente. Isso é muito importante. Muito importante. E o preço? O preço. Promoção, cliente shopping tour, até domingo agora, 15 mil de entrada, pode ser? De 20 para 15. Ótimo. E 17 parcelas de mil reais por mês. Bom demais, não é mesmo? Que mais? Bom, vem pra cá. Só vindo pra cá pra conferir tudo isso. Endereço? Rua Santa Isabel, 325, telefone pra contato, 4218-66001. Meu telefone direto. Pode ligar que eu vou te atender, você vai fazer um grande negócio. Espacio Delarte, vem. Vem pra cá.